Marcelo me ligou Só faz coisa errada e que me enlouquece Chega, faz e acontece Eu gosto é desse animal Por ele sou capaz de um crime passional E de outras loucuras fora do normal A morpiração total Eu gosto é daquele que a faxete Daquele que não liga, que não me merece Só faz coisa errada e que me enlouquece Chega, faz e acontece Eu gosto é desse animal Por ele sou capaz de um crime passional E de outras loucuras fora do normal A morpiração total Diana, Diana dos Teclados Marcelo me ligou, me chamou para jantar João já comprou flores, mandou me brigar Até declaração, o Pedro já me fez Tiago já avisou que vai até o final Só que tem um porém, todos eles não sabem O que eu gosto mesmo é de amor com sal Eu gosto é daquele que a faxete Daquele que não liga, que não me merece Só faz coisa errada e que me enlouquece Chega, faz e acontece Eu gosto é desse animal Por ele sou capaz de um crime passional E de outras loucuras fora do normal A morpiração total Eu gosto é daquele que a faxete Daquele que não liga, que não me merece Só faz coisa errada e que me enlouquece Chega, faz e acontece Eu gosto é desse animal Por ele sou capaz de um crime passional De outras loucuras fora do normal A morpiração total Eu gosto é do plano Eu gosto é desse animal Eu gosto é do plano